A polícia militar de Sorriso conseguiu apreender na noite de ontem dois menores infratores do bairro São José. No meio da noite, o primeiro detido foi este adolescente, conhecido como o gêmeo do crime. Em abordagem na rua, a polícia vasculhou o celular do menor e encontrou uma foto dele com uma arma de fogo muito parecida com a utilizada em um roubo à residência na semana passada. O adolescente confessou ser autor do crime com mais dois comparsas. Através do aparelho celular dele, a gente visualizou uma foto onde ele segurava uma arma de fogo. Então a gente indagou sobre essa arma e logo a gente foi conversando com ele e recebeu algumas informações que essa arma teria sido utilizada num roubo que ocorreu na semana passada. A gente deslocou até a residência do menor, lá a gente encontrou alguns produtos, tipo um tablet, perfumes, e todos esses produtos foram reconhecidos pela vítima como sendo de sua propriedade, onde foram subtraídos naquela data do roubo. Quem que estava contigo? Parece que tinha mais gente contigo no furto dessa casa. Tinha mais eu e mais dois só. Menores também? Só. Você já vim praticando vários crimes aí na cidade, né? Não. Como que vocês fizeram para entrar na casa? Parece que tinha alarme lá na casa. Nós entramos, conseguimos entrar. Como que vocês tiveram alarme? Não, entrei pela janela. Em seu depoimento à polícia, o menor contou que quem lhe passou informações sobre a casa roubada foi um pintor que havia sido contratado pela família e estava trabalhando no local durante a semana. Ele receberia 500 reais pela informação. A informação teria sido repassada por esse pintor sobre a residência, bem como de valores que teriam nessa residência e outras informações que seriam precisas e o que levou esses acusados a irem até essa residência. Algumas horas mais tarde, ainda na noite de ontem, o pintor, que aparece de camiseta preta, apontado pelo suspeito, também menor de idade, foi detido pela polícia em sua casa. A vítima reconheceu os envolvidos e os produtos que foram apreendidos pela polícia na casa do jovem. Joel Guzatti, proprietário da residência roubada pelos menores, conta como tudo aconteceu. Era por volta de 9h40, 9h50, entrou três rapazes, esses elementos lá dentro de casa, um armado de revólver, dois armados de faca, renderam meus filhos na sala, aí subiram, foram até o quarto, botaram a arma em nós, aí levaram todos nós para a sala e começaram a revirar a casa. Um ficou cuidando ali e dois ficou revirando a casa. Aí, nesse meio tempo, eles ficaram mais ou menos uma hora e vinte lá dentro. Aí eles pegaram, me amarraram, amarraram minha esposa, amarraram minha filha. O menino de cinco anos não amarraram, não, mas nós três eles amarraram. E daí começaram a arrumar as coisas para ir embora. Mas isso já tinha tempo que eles estavam lá. Aí tiraram as televisões, tinham tirado roupa, arrumaram a mala, tinham colocado dentro de malas, dentro de sacola e tudo, e saíram. Quando saíram para fora, o alarme disparou. Aí eles carregaram aquela quantidade de coisa que eles tinham ali e voltaram para dentro de casa. E saíram novamente, dispararam novamente. Aí o pessoal da vigilância não foi lá na hora. E daí a minha esposa já tinha se soltado e eles estavam saindo com a caminhonete. Quando estavam saindo, eles bateram a caminhonete lá no muro. Daí arrumaram de novo, manobraram e saíram. Aí foi acionada a polícia, foi acionado o pessoal do alarme, daí chegaram. Mas na hora ali não achamos ninguém. Dentro desses do que foi roubado, tinha dois iPhones e o celular da minha esposa. E o meu telefone era rastreado. E eles levaram junto. Aí quando eu rastreio o telefone, eu localizei ele perto do Recando da Viola, ali saindo para o lixão. Joel, como é que fica a sensação aí? Já que esses meninos parecem que são menores de idade, vão voltar para a rua, né? Vão. Vão voltar para a rua. Isso é coisa de quatro, cinco dias, né? Mas essa é a nossa sociedade. Essas leis que a gente tem. Então, tem que se proteger e se trancar. Porque... E acreditar na polícia. Mas, dessa forma, eles fazem o serviço dele, mas as leis não tem como garantir que fiquem presos ou que paguem pelos erros deles. Mas não é falta de trabalho, não. Eles falam que não tem trabalho, que não tem isso. Mas tem muita oportunidade. É que realmente o crime está compensando mais do que trabalhar. É que realmente o crime está compensando mais do que 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 o crime